Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre golpes, golpes na internet. Pois é, eu vou livrar vocês de problemas que estão fazendo aí que podem deixar você cair num golpe. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, como vocês sabem, conforme vai crescendo as operações na internet, você sabe muito bem que golpistas, estrenatários, entre outros mais, agem para tentar enganar vocês, fazendo com que vocês caiam em golpes um atrás do outro. Golpe do curso de milhas, golpe do curso do crédito fácil, golpe do curso do crédito, cartões, limites, golpe de abertura de contas, golpe do falso motoboy e por aí vai. Quantos golpes nós já não vimos aqui no canal? Dentro do nosso quadro Segurança da Informação, dá uma olhadinha para vocês verem o tanto de vídeos que eu já fiz referente a isso. Veja, e agora, como já de costume, isso não é a primeira vez e caso a gente não faça, por exemplo, nada, eles podem realmente agir e fazer o que eles querem fazer. E aí, o que aconteceu é que dentro da internet, no Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp, entre outras redes sociais, existem falsos clientes que se passam por clientes para tentar enganar você, eu vou explicar como, e também pessoas que passam por nós fingindo que somos nós para poder usar a nossa credibilidade e enganar vocês com isso. Como é o caso que está acontecendo aqui agora comigo, onde eles estão usando Facebook, Instagram, Telegram e outras redes sociais, WhatsApp, para vender cartões de crédito. Então, eu vou mostrar para vocês o telefone, o nome, nós fizemos um boletim de ocorrência na polícia, na delegacia, eles estão investigando, já sabemos pelo menos o nome onde se encontra, e aí nós vamos para cima. E o que eu peço a vocês é que não caiam nesses contos, não existe comprar cartões de crédito, nunca existiu você ter que comprar um cartão de crédito para poder ganhar um valor simbólico no cartão. Presta atenção, gente, eles, quando vocês caem no golpe, eles riem de vocês e aplaudem, falam mais um, pá, né, 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 que caiu. Eles abram uma cervejinha ali e riem da sua cara, porque presta bem atenção. Você imagina uma pessoa falar assim, olha, eu tenho um cartão de crédito, eu te dou 10 mil de limite e você me manda 500 reais. Agora, para e pensa. Se ele tem 10 mil de limite aqui, ele iria te passar 100 do cartão. Por que que ele mesmo não pega os 10 mil e usa para ele, ao invés de que ele dá para você 10 mil e pegar 500 sobre você? Raciocina. 500 reais que você daria para ele é um golpe que você está caindo, que você jamais terá esse cartão de crédito. E você fala, ah, mas eu vi lá o nome Leandro Vieira, eu vi lá, ele postou várias fotos. Sim, o bandido, o que ele faz? Ele pega várias fotos, coloca, monta uma página na internet, um Facebook, um Instagram, ele falsifica as informações, ele faz cortes. Por exemplo, eu estou falando com você aqui agora, ele pode pegar uma dessas frases minhas, das minhas palavras, fazer um corte e colocar para você ouvir falando, por exemplo, eu vou mostrar para vocês como que ele faz. Olha bem a minha frase verdadeira e veja como que eles podem fazer para enganar você. Presta atenção. Eu não vendo cartão de crédito. Vendo cartão de crédito. Vendo cartão de crédito. Você vai ver que agora eles pegam a parte. Vendo cartão de crédito. Para poder fazer com que você caia no golpe. Deu para entender? Então você precisa entender que nem tudo que está na internet é verdadeiro. Agora, o que chama a atenção é você querer comprar cartão de crédito, coisa que isso nunca existiu. Você já foi em algum banco e o gerente falou para você assim, me dá mil reais que eu te dou 50 mil. Algum gerente do banco ofereceu para você isso? Se o gerente do banco fez isso, ele é um bandido. Ele é um esterionatário. Eu não conheço, há mais desde os meus 16 anos que eu trabalho com a área financeira, eu nunca vi isso acontecer. Então deixa eu mostrar para vocês alguns pontos e também uma parte do nosso BO que nós fizemos junto à delegacia. Então você está vendo aí, por exemplo, peça seu cartão de crédito ou aumento de limite. Aí você vê várias pessoas. Aqui, você observa aí que você está vendo o vídeo, estou vendo por aqui, várias pessoas do grupo privado. Tem 3 mil membros. A maioria dessas pessoas ou foram enganadas ou são falsos? Porque é impossível eles terem conseguido cartão de crédito da forma que eles estão falando, que é golpe. Então quem está nesse grupo faz parte de grupo de golpistas. Aí está lá, bem-vindo ao grupo, peça o cartão, os administradores aprovam o seu pedido para... Aí tem mais informações. Faça a liberação do crédito, o aumento de limite de mil, dez mil, Nubank, C6 Bank, Neon. Aí você vê que ele tem Neon. Eles escrevem errado o português, Neon. BMG tudo minúsculo, AGBank tudo minúsculo, BRB tudo maiúsculo, Next com separado, Next, etc. Com três, dois pontinhos, não três, né? E aí você vê as pessoas caindo no golpe, né? Pri, tem interesse. Oi, Pri, por favor, me chama no WhatsApp. Então assim, você vê que eles colocam a minha imagem falsificando que a pessoa está aqui. E o telefone que eles estão utilizando para dar golpe, nesse momento, pode ser que eles mudem, porque esse número está exposto na internet como golpista, né? Então esse número, 11, 915, é 9, o DDD 11, 9, 15, 917134, esse número que vocês estão vendo aí, esse número é golpe, tá? Aí está lá, serviço de consultoria de crédito. Serviço, serviço é um serviço só, né? Não é serviços, né? Serviço de consultoria de crédito, né? Aberto 24 horas, olha que interessante, ou seja, eles não param um minuto para dar golpe, é 24 horas dando golpe, você vai cair como trouxa caso você caia nesse golpe, né? E aí eles pegam, vem ter o seu cartão de crédito, aprovado na hora, cartões de crédito, assessoria financeira, alta renda, EIRELI, né? Então você imagina, uma empresa EIRELI, uma consultoria EIRELI, né? Vender cartões de crédito, limite, né? Olha aqui, o banco que dá moral para essa instituição, realmente o banco confia, né? Logicamente que é golpe, gente. Aí vocês vêem logo abaixo o link do WhatsApp dele com o telefone para você clicar e entrar na conversa com eles e dar o golpe. Vem adquirir função crédito diretamente no seu próprio cartão de débito ou conta digital, olha que interessante. Liberação garantida para todos os bancos, né? Liberação na função crédito ou aumento de limite, cartão Santander, cartão PicPay, cartão Banco Inter, cartão Digio, cartão Nel, né? Cartão Nel, cartão Credicar Zero, cartão C6 Bank, cartão de crédito do Mercado Pago, cartão Magalu, cartão Hipercar, cartão Next, cartão Nubank, cartão YouBank, cartão It, cartão BRB Flamengo, cartão Ourocard, Banco Original, Mélios, Banco Pan e por aí vai, né? Só para você ter ideia. Aí tem lá, por exemplo, vocês teriam uma conversa, Josiane Pereira Siqueira, como funciona? Eu gostaria de pedir a função crédito do Banco Inter e aumento de limite do Banco Nubank. Presta atenção, Josiane, aí ele vai lá e conversa, tem que pagar antes? O Márcio pergunta, tem que pagar antes? Por favor, para mais informações sobre a liberação, entre em contato comigo, né? Tá lá. Como faço que tenha algum só débito? Tá vendo aí? O Paulo Cruz pergunta. Então, algumas pessoas são verdadeiras, eles caem no golpe, como vários caíram, né? Aí eles pegaram um vídeo meu, aqui, ó, e colocam como, dando mais força para você, porque eles pegaram todos os vídeos e imagens do canal para fomentar o golpe e falar que isso aqui é verdadeiro, né? Aí, gente, tem o Facebook deles, que é esse daqui, ó, que eles pegaram a minha imagem, segurando o Autos, eu estou no escritório do advogado, o Clóvis, e aí nesse escritório eu peguei o cartão Autos do Clóvis e o meu e eu seguro o cartão, eles foram lá e pegaram a imagem e fizeram essa postagem. E aí, tá lá, conteúdo indisponível, no caso, nós divulgamos para bloquear, então, para muitas pessoas já não aparece mais essa página, mas o link é esse daqui, ó, Facebook e tal, Luciano, tá como Luciano.franco, aí tem lá, facebook.com barra Luciano.franco, código 7927408, né, então, se essa pessoa era o Luciano Franco, é, ele terá grandes problemas, né, porque tá muito fácil de pegá-lo, né, então, já passamos para a polícia todas as informações, que eu tô falando para vocês, já tá na delegacia, e esse é o Facebook, vou deixar o link para vocês clicarem também e me ajudar a denunciar caso apareça de novo, porque eu não tenho Facebook, tá, o meu canal não tem Facebook, eu não tenho Facebook, eu não tenho Telegram, tá, é, eu não tenho Twitter ativo, tá, então, o que que nós temos de redes sociais? O TikTok, que é essa página oficial nossa, o Daniel tá mostrando para vocês, a minha página oficial, você pode ver que na página não vem do cartão, nenhum, e nós temos o nosso canal Bluetooth, canal Alta Renda Retro, o segundo canal, e o nosso blog, e o nosso Instagram, todos você pode clicar que não tem nenhuma venda de cartões, nenhuma venda de cursos, há seis anos que nós estamos aqui, nós nunca vendemos nenhum curso, nenhum produto que seja de venda pelas redes sociais, a não ser a nossa loja virtual do YouTube, que vende produtos como a lojinha, como outros influenciadores têm aí, camiseta, moletons, nós temos também diretamente pelo YouTube, mas não passa pelo WhatsApp, nada aqui no canal faz pagamento pelo WhatsApp, então gente, essa é uma das táticas que eles estão fazendo para dar golpe, e eu oriento a vocês que estão me assistindo, para divulgarem esse vídeo o máximo que vocês puderem, principalmente para as pessoas mais carentes que têm dificuldade para entender, para não cair nesse golpe, esse Facebook tem que ser derrubado, já passamos para a delegacia referente à situação, o boletim já está pronto, a gente fez o boletim, eles já estão à captura e em avaliação, lógico, eu não posso dar mais informações, mas algumas páginas de grupo já derrubamos, então só para você ter ideia, eu não posso, lógico, mostrar processo e nada disso, mas só para você ver, está lá o nosso Secretaria do Estado de Segurança Pública, Polícia Civil do Estado de São Paulo, nós abrimos o processo e estamos aguardando que eles façam todo o levantamento possível para poder impedir que isso aconteça, mas, como vocês sabem, eles vão continuar fazendo, porque eles trocam de celular, você pega eles aqui, eles trocam de celular, cria outra página, então o quanto a gente puder ficar atentos a isso, toda vez que vocês verem uma página de Facebook falando de vender cartão, vender produtos e tal, vocês denunciam, podem chamar a gente nas nossas redes sociais oficiais, pelo YouTube, pelo Instagram, para poder alertar a gente, pode mandar link para a gente, para a gente poder ajudar a tirar do ar quando for falsa a página. Portanto, está aí para vocês as informações dos golpes que estão usando na internet, e lembre-se, não é só isso, eles estão fazendo golpe do score, golpe do falso aumento de limite, eles pegam imagens de famosos, de atores, de cantores famosos, colocam de narradores de futebol, de rádio, colocam a voz, colocam a imagem, falando que estão vendendo score, como derrubar o score, como aumentar o score, como tirar o seu nome do SPC, tudo isso é praticamente golpe. Então, tome cuidado, não caia nisso, porque senão você vai ter problemas. No passado, eu tive um programa no TikTok, também divulgando que eu estava vendendo o curso para poder tirar o nome do SPC com o score. Então, às vezes, as pessoas não veem direito as páginas, simplesmente caem nesse golpe e depois caem no golpe, começam a procurar a verdade e aí quando acham a gente, já é tarde demais porque a gente não trabalha com isso. Então, fiquem atentos para que vocês não caiam nesse golpe. Já temos vários alertas no nosso Instagram, tem um link ali mostrando golpe, não caia nisso. Em todas as nossas páginas do YouTube, está lá, não comercializamos cartões. Danilo, dá um zoom aí, mostra para a galera, não comercializamos cartões em todas as nossas capas de vídeo do YouTube. Na página principal do YouTube, nós não temos, não tem como você cair no golpe, só cai realmente se você for uma pessoa que não sabe acompanhar. Está lá, não comercializamos cartões, não vendemos cartões. Então, no nosso TikTok está lá também um vídeo falando sobre isso, alerta golpe. Então, não tem desculpa, caiu no golpe é que realmente não tem amor ao seu dinheiro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, alertando vocês sobre a situação vamos para os abraços, então. Fabrício Rezende, um grande abraço. Daniel Fonseca, um grande abraço. Marcelo Fragoso, um grande abraço. Edson Luiz, um grande abraço para você também. pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E aí,